A gente se preocupa com o melhor carro, com a melhor casa, mas muitas vezes com exames simples, ninguém quer fazer, espera ter algum sintoma pra procurar um médico ou algo do tipo e gasta com tantas coisas fúteis, sabe? Sim, sim, sim. Atividade física, querendo ou não, é pra manter a máquina, né, cara? Que é o nosso corpo. Não precisa ser do meu tamanho, não precisa ser um fisiculturista, mas o cara ter uma condição física pra viver melhor, pô... E é lá que se busca. Não só a musculação, mas a musculação, eu costumo dizer que é a mãe do esporte. Sem músculo, tu não consegue fazer nada. Não consegue jogar um xadrez, sabe? Tu não consegue fazer um crossfit, tu não consegue jogar um vôlei. Tanto que a musculação, tu evita a lesão. Pode ir, um jogador de futebol, pra evitar uma lesão, ele vai na musculação, depois que ele se lesiona, que ele vai voltar, ele volta pra musculação pra fazer uma adaptação. É como se fosse o escudo dos ossos, dos órgãos, sabe? Sim, sim, sim.